A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 50 PUN 5 PEN 10 bem interpens e menos 20 bem interpens e mais de 3 bem interpens as mulheres os comprens mano dela dumا pega vamos chopra os guiquibija said vergonhidade sobre ela vou Justice mas também